E agora, sabor da terra! Bom gente, nossa receita de hoje, mais uma receita especial, strudel de maçã. Estou aqui com a Dani Antunes, a filha dela, a Camila, que vai nos ajudar a preparar essa receita. E é fácil de fazer, né Dani? É fácil de fazer. Prática, todo mundo gosta? Todo mundo adora. Então vamos lá, strudel de maçã. Primeiro passo é a massa. Então, nós vamos pegar farinha. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Mais ou menos? Um meio quilo. Certo. 500 gramas. E aí a gente já vai fazer, misturar os ingredientes. Então a gente vai misturar um ovo. Inteiro. Inteiro. O sal. Uma pitadinha de sal. Aqui tem um... Tem mais. Tem um pouquinho mais. Uma pitadinha de sal. Uma colher de vinagre. Qualquer vinagre. Qualquer vinagre. Aqui nós temos três colheres de óleo. E agora a água morna. Camila vai mexendo para nós. 250 ml? Mais ou menos 250 ml. Quando fala água morna, ela é espertinha, né? Não é muito quente, né? Não. Você possa sentir ela na tua mão, Dani. Agora tem que ser com a mão, Dani. Isso. Agora a gente vai mexer ela com a mão para dar o ponto dela. Bom, depois de sovada aí no ponto, você já abre ou deixa ela descansar? Não, ela tem que descansar. Quanto tempo? 30 minutos, um pouquinho mais. Você tem que ir pegando a massa para ver se ela tem... Ela tem que ficar elástica, assim, não puxar. Certo. Agora a gente vai deixar ela lisinha e colocar ela para descansar. Tá. Sova até deixar ela lisinha. Isso. A massa, o ponto dela é assim, ó. Tá. Tá? Ela é... Elástica. Elástica. Nós vamos colocar em cima de uma tábua, passa um pincel, um olhinho em cima da massa para ela não ficar com casca. Daí a gente cobre e deixa ela no local mais quente, porque para puxar ela tem que estar com a massa bem quente. Então agora a gente cobre e deixa ela descansar. Bom, agora nós vamos descascar a maçã, né, Dani? Isso. E depois ralar? Depois ralar. E colocar o limão? Colocar o limão. Para não pretejar, né? Nós ralamos a maçã, agora nós vamos colocar o limão para ela não escurecer. Vou colocar o suco de um limão, vou misturar e vamos reservar. A gente ralou a maçã, já está com o limão, agora a gente vai misturar o açúcar. O açúcar é a gosto. Tá, mais ou menos. Mais ou menos umas duas xícaras de açúcar. Para cinco maçãs. Para cinco maçãs. Talvez um pouquinho mais. Um pouquinho menos. Depende do gosto da pessoa. Aqui a uva sem semente, uvas passas sem semente, mais ou menos 100 gramas. A castanha, mais ou menos 100 gramas. A gente só picou ela, vai misturar na maçã. E agora aqui tem canela. Uma colher de canela também é a gosto. Canela em pó. Canela em pó. Mistura bem. Mistura bem esse aqui. E nós vamos espalhar depois em cima da massa. Agora nós vamos abrir a massa. Ela já descansou. A gente tem que abrir na toalha. A massa vai ficar na espessura de um papel. E na toalha ela não quebra, é isso? Ela não quebra. Porque a gente vai enrolar ela depois, tipo um rocambole. A gente vai usar a toalha. Certo. E ao esticar, vai ser tudo com a mão. Camila ajudando a mãe, né? É, a gente faz em duas esse processo aí. Nossa, que bonita, né? Agora a gente põe aqui ela. E agora vai. Abre. Abre. E aí corta as bordas maiores com a faca mesmo. Em cima da toalha, sempre. Vou colocar um pouco de semolina para absorver a água da maçã. Vamos espalhar na massa. Simolina é um derivado do trigo. Isso. Utilizado muito para fazer pães. Se não tiver semolina, pode usar uma farinha de rosca. Também. Agora nós vamos colocar sobre a massa as maçãs que a gente preparou. Aquela, ó. Também com garfo, para não ir a água. Vamos ir jogando aqui. A gente vai pôr mais um pouquinho de açúcar por cima. Porque o doce tem que ser bem doce, né? Porque a massa, né? Ela é mais sem sabor, né? É. A massa não tem nada de açúcar, né? Tá. A gente dobra as bordinhas. Agora é o segredo do strudel, né? É com a toalha que a gente enrola. A gente vai jogando ele. E ele vai se enrolando. Agora a gente vai colocar na forma. Vai pegando as pontas. A forma tá untada, né? A forma tá untada com manteiga. E a gente faz um caracolzinho. Manteiga derretida, a gente passa por cima. E põe no forno pra assar quanto tempo? É, vai uns 20 minutinhos. 20, no máximo 30 minutos. Vamos colocar mais um pouquinho de açúcar em cima. Pra ele ficar com uma cor bonitinha. Tá pronto. Bom gente, nós vamos experimentar nossa torta de maçã. O strudel. Que a Camila e a Dani fizeram pra gente. Olha que delícia. A massa bem sequinha. Muito saborosa. A maçã também fica bem maciazinha, né? Nossa, que delícia. Muito bom mesmo. Você sempre faz essa torta com a mãe? Nossa, Camila, parabéns, viu? Muito boa mesmo. Dani, parabéns, viu? Obrigada, Rosi. Receita ótima. Facinha de fazer. Fácil de fazer. Acho que o pessoal de casa vai gostar muito. Obrigada, viu? Obrigada a você, Rosi. Eu sou o pessoal, concerns you guys. Obrigada, Rosi. Obrigada, Rosi. Obrigada, Rosi. Com licença. Bom dia,? Oi, Rosi. Oi, E aí. Oi, executa? Oi, o planningador é o tempo ao grupo de convicção? Oi, o pessoal. Oi, o tempo. O tempo conditioning, o tempo, a 낮ura. Oi, o tempo, o tempo. Oi, heartira.